Eu ganhei essa postiça da Shein e eu queria muito testar. Ela veio nessa caixinha branca com várias postiças e com tamanhos diferentes. E veio algumas colinhas em forma de adesivo que eu queria muito usar. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar as unhas do mesmo tamanho que as minhas. Eu achei muito lindas essas unhas, bem no estilo das meninas super poderosas. As colinhas vêm em vários tamanhos. Quando eu fui arrancar do papel, eu achei elas muito resistentes. Eu peguei o tamanho conforme a unha e fui colando. Ela vem com um papelzinho que você deve arrancar depois de você encaixar na postiça. A cola era tão resistente que eu não conseguia nem tirar o papel. Depois eu encaixei elas nas minhas unhas naturais. Essa cola deixa a unha bem elevada pra cima. E eu não gosto muito porque não fica tão natural. Mas ela serve muito bem pra quem não gosta de utilizar outras colas. Eu achei muito lindas essas unhas. Mas ainda quero colar com a cola. E quando você não quer mais a postiça...